Aqui, eu vou te dar o celular. Me ligue quando quiser, querida criança. Olá, como você está? Posso te chamar de mamãe? Mãe, por que não? Se isso te faz feliz, minha... Ok, então que tal o encontro? Mamãe cabra gostosa! Então, do outro lado dessa porta, tem uma senhora que ela adora praticar piadas de toque-toque comigo. Oh, eu conheço ela. Eu chamei ela de mamãe cabra gostosa e flertei com ela. Eu até tenho o número dela bem aqui. Mas chega de falar dos outros, Zanz. Vamos falar sobre eu e você. Vamos falar sobre nós. Meu paizinho, me ajuda. Mãe, 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 mãe.